Vamos ao DENARC aí, com o pessoal do DENARC, é sobre o que o DENARC, Dona? O preso que roubou o carrinho da DESA. Ah, peraí, então me explica, ele trabalhava na DESA, pegou o carro da DESA e saiu aprontando, é isso? Então já tinha também, além de aprontar, já tinha outros problemas sérios, certo? Um tremendo cara de pau. Bota esse pai trabalhar na sua empresa, um motorista. Vou dar uma carreta a ele, que ele vai transportar milho, outras vígenas. Mostra essa coisa aí, mostra aí, vá. Na manhã desta terça-feira, agentes de polícia do Departamento de Narcóticos, o DENARC, deram cumprimento ao mandado de prisão definitiva em desfavor de Moisés Ferreira da Silva Filho. Segundo o delegado André Baronto, o preso já havia sido condenado por roubo praticado no ano de 1996 e por furtos praticados em 2009 e 2016. O último crime foi registrado no mês de agosto de 2016, quando Moisés, que conduzia um veículo da DESO, empresa que trabalhava, parou ao lado de outro veículo na rua Zaqueu Brandão, arrombou a porta e subtraiu duas malas de viagem. O mandado de prisão foi expedido em razão de sentença penal, condenatória pela prática desse último crime. Está aí, né, um caba velho dele veio tomar vergonha, se emprega, está tão difícil o emprego, e depois se aprontando no emprego que ele trabalha.